Horas iguais eu não acredito, 9 e 9, o que será que significa? O amor da sua vida aparecerá em duas horas, ai meu Deus eu não acredito nisso Finalmente, vou até compartilhar no Facebook pra todo mundo ver que o amor da minha vida vai aparecer Carlos, eu sabia que era você Eu sempre acreditei que essas coisas davam certo, você apareceu Apareci, apareci pra te falar, pra você parar de ser tonta Porque você acredita nessas coisas de hora certa, mas tudo coisa falsa, pra menina otária, mal comida Ficará esperança de que tudo na vida dela vai mudar, porque ela viu a hora certa, a hora igual dos dois lados Você é louca? E ainda compartilha pra todo mundo ver o tamanho da sua babaquice Você quer o amor da sua vida? Então para de acreditar nessas bosta ai pra ver se alguém te leva a sério, velho Horas iguais, doce, doce Tudo vai melhorar e você vai ficar feliz, ai, graças a Deus E aí pessoal, tudo bem com vocês? A família vai bem? Vai todo mundo bem? Então tá bom Você já viu alguma garota que vai colocar esses negócios de data no face, né? Com certeza você já viu, inclusive depois desse vídeo acho que eu perdi um terço dos amigos do face Mas gente, na moral, vai pro próprio bem isso daqui, entendeu? Não adianta Ninguém vai começar a gostar de você porque você viu que é 10 e 10 Você não vai ganhar nada porque você viu que a hora é 11 e 11 Nada vai acontecer por causa de hora Porque se for assim, é simples Se isso acontecesse, era só você ficar o dia inteiro olhando o relógio ou colocando pra despertar um pouquinho antes Pra você ver a hora igual, pra você ganhar um monte de coisa Isso é qualquer imbecil, sabe? Que isso não dá certo, velho Se você acredita nisso, provavelmente você também acredita naquelas correntes lá da... Que se você não compartilhar você morre, sabe, né? Aquela lá Que tem no WhatsApp, tinha no Orkut, deve ter até no Facebook já essa bosta aí E desde a época, nossa, é muito tempo que isso aí existe, velho Desde quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos de idade isso aí já existe E eu já não tinha medo naquela época E hoje em dia tem, o negócio já faz 20 anos já que a menina fala pra compartilhar O texto, ela volta pra matar E até hoje, até hoje, ela não foi salva ainda Como se ninguém tivesse compartilhado aquela bosta lá, né? Meu nome é Samara e eu morri enroscada no arame farpado no ano de 1948 Como ela ficou enroscada no arame farpado? Mina burra! Que jeito? E a minha alma ficou presa lá E preciso que você compartilhe em pelo menos 5 grupos do WhatsApp Pra liberar a minha alma Se você não fizer isso, eu vou atrás de você à noite e te mata Pera, se sua alma tá enroscada lá, como você vai sair de lá pra matar outra pessoa? Maria ignorou essa mensagem e foi encontrada sem a cabeça em sua própria cama Aí a pessoa pega esse texto, fica com, né, na mão Fica com muito medo Compartilha ainda, coloca assim na legenda Eu não acredito nisso Mas eu vou compartilhar só pra garantir, né? Não acredita a bosta, velho Você não acredita se nem compartilhar É bom garantir Se você não compartilha, depois você vai dormir morrendo, cagando nas calças lá Também tem aquela gente que compartilha Ou foto de bebê, tá ligado? Doente Esse tipo de coisa Com escritas... Com o texto assim A cada compartilhamento O Mark Zuckerberg, criador do Facebook Doará 5 centavos para essa criança Sério, você acredita nisso Você acredita Isso aí nada mais é do que método de páginas do Facebook se divulgar Ah, eu vou colocar a foto aqui do nenê sem perna E vou ganhar um milhão de curtida Porque o retardado mental vai ficar compartilhando a imagem Aí, mas a pessoa vai ver na imagem Vai ver, vai compartilhando Vai compartilhando A pessoa vai clicando na página E vai curtindo É isso Eles estão te enganando Chamando vocês imbecis E vocês estão caindo Vem, para com isso Para Sério Por favor Para com isso Tá? Olha bem pros meus olhos Fala Eu vou parar de ser imbecil Fala, fala Por favor Fala Galera, então é isso Muito obrigado por ter assistido esse vídeo inteiro Se você assistiu até aqui É porque você provavelmente gostou Então deixa o seu gostei aqui embaixo É aqui, né? Ou é aqui Deixa o seu gostei Comenta aí o que você achou Compartilha no Facebook Para as pessoas se tocar Dessas merdas Essas correntes aí Se você não é inscrito Véi Você tá esperando o que, véi? Ou Se inscreve no bagulho aí Que é nóis, beleza? Eu queria agradecer A todo mundo que falou que gostou do vídeo antes desse Eu fiquei com medo de fazer um formato novo E tal Para vocês Mas parece que agradou bastante, né? Sei lá Para mim foi o melhor vídeo que eu já fiz até hoje Se você não viu ainda Só clica aqui, ó O vídeo vai estar passando Você clica aí Que ele deu trabalho, hein? Mas ficou muito bom, cara Sério Ficou muito legal E provavelmente eu vou fazer outros iguais aqui E tal Porque eu gostei bastante E eu queria recomendar para vocês Um canal que se chama Dia de tédio Eu vou estar deixando o link aqui na descrição Ou se não Você clica aqui também Vai aparecer uma caixa aqui Você pega, clica E vai ser direcionado Para o canal dos caras Vale a pena Dar uma olhada É bacana pra caramba, tá? Não perca mais o seu tempo Minhas redes sociais também Estão todas aqui na descrição Caso você queira me seguir em alguma delas Fica aí na trade me Vem aqui que vai acontecer e tal Então é isso Muito obrigado pra quem vinha até aqui E é nóis, mano Valeu e fuuuu Tchau 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 Tchau